Jurista Sérgio Quintas, sou seu ex-presidente Reua Maria Alcatiri, no presidente atual Reua, atual justificação, se processo judiciário, ou de Atena, estatuto, residência, Fulolo. Relaciona com a residência, Fulolo, nebedada, unessa e polêmica e repúblico, jurista Sérgio Quintas, sou seu Maria Alcatiri, ou Rogério Lobato, atual justificação, se processo judiciário, ou de Atena, os estatutos, residência, refere, no nome da Beledun Malu. A parte Ida, por exemplo, a senhora Rogério Lobato, a senhora Nudara, a autoridade Ida levanta questão de contrato de compra e venda na Beledun Malu, a senhora Maria Alcatiri, ou a senhora Arsenio Banone, ilegal. E a parte Ida, a senhora Maria Alcatiri, a senhora Maria Alcatiri, a senhora Nihetan Rai, liusi contrato de compra e venda. i dia redireito. Nebe, hamusu a polêmica. Então, o Código Civil, o artigo 1237, não diz que quando a Roma tem a propriedade, ele é a aquisição originária ou a aquisição derivada. Então, se o Código Civil tem a propriedade, ele é a aquisição derivada ou o contrato de compra-venda, ele tem que justificar. Justificando, ele é o processo judicial, para que a senhora Rosário Lobato, a senhora autoridade ou presidente autoridade Rairoane, se o Código Civil tem a propriedade, ele é a polêmica, ele é o meio judicial de Parahatene, sem a que é direito. Porque aí tem a Constituição, e aí tem a lei, nós temos que dizer que o Código Civil é o contrato de compra-venda, ele é o bens imóveis, para que o Código Civil é o notariado. Será que o senhor Mário Alcâter Rairoane ainda nega lei? O Código Civil é o contrato de compra-venda do senhor Arsênio, e a altura não vai, ele é o contrato de compra-venda da lei. Então, sem a verificar o Código Civil é o justiça, para que o Código Civil é o polêmico. Então, o senhor Mário Alcâter Rairoane, ele é o que está, ele é o que está criminal, e o Código Civil é o Código Civil é o contrato de compra-venda do Estado. Então, espero que o processo não tenha, o Código Civil é o tribunal, ele é o ministério público, ele é o que está criminal, ele é o que está, 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 ele é o que está. O que está? O que está? O que está? E sejam tuir-lhe. José Mendes, Jacinta Foucazi, Emen.